Olha, o Piauí tem mais de meio milhão de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Metade dessas pessoas tem mais de 60 anos de idade. Os dados são da Secretaria Estadual de Educação, que hoje está começando um mutirão, buscando atingir essas pessoas, jovens e adultos, para que se alfabetizem. Vamos voltar a conversar com a Gorete Santos. Ela agora está no centro de Teresina, em outro ponto, lá pertinho do shopping da cidade, onde daqui a pouco a Gorete começa esse mutirão. Pode montar lá dentro. Isso, Nádia. Nós estamos aqui no Teatro de Arena, onde vai começar essa mobilização, e se estende ao shopping da cidade. É lá que vai ser feita toda essa movimentação para tentar atrair essas pessoas que deixaram de estudar ou que nunca entraram em uma sala de aula, para que possam, de fato, serem alfabetizadas. A gente vai conversar com a coordenadora do Oeste, a Educação de Jovens e Adultos, a Conceição Andrade, que traz detalhes para a gente. Ela me dava uma boa notícia de que a meta, na verdade, já foi atingida. Cerca de 50 mil matrículas já foram efetuadas. Em todo esse processo que termina hoje, as aulas já começam na segunda-feira, mas a ideia é atrair muito mais gente. Como é que deve ser feito isso? Conceição, bom dia. Bom dia. Bem, a nossa meta, graças a Deus, já efetivamos já 50, 30 mil já em alfabetização, e mais de 20 mil também na continuidade, em centro fundamental e médio. E hoje estamos aqui na Praça da Bandeira, e adentramos até aqui no Shopping Cidadão, com a presença do governador, a Secretaria da Educação, e com todos os regionais de educação, a grande novidade também é que os diretores das unidades escolares e todas as regionais que também têm a oferta de EJA estarão aqui fazendo as matrículas para toda aqui, que a praça passa todo o pessoal aqui da Terezina, da grande Terezina, todas as regiões aqui de Terezina. E aí aqui é um ponto bem estratégico que hoje até o final do dia estaremos fazendo essas matrículas, porque com certeza vai aumentar mais e mais ainda. E o mais interessante, Nádia, é que os 224 municípios, graças a Deus nós conseguimos, com essa busca ativa, com essa mobilização em massa, cada escola fazia seu agendamento. Elas mesmas é quem pedia, gente, nós estamos querendo nossa busca ativa, nós estamos querendo nosso dia a dia. Nós precisamos trazer esses jovens, adultos e idosos, a retornar o seu estudo, e também aqueles que nunca conseguiram chegar a estudar, querem também estudar, querem voltar, querem estudar lá agora. E, graças a Deus, essa foi a grande campanha. Acordaram, graças a Deus, já acordaram que realmente querem estudar. Um resultado bastante positivo. Agora, há um desafio também de manter todas essas pessoas dentro de sala de aula, dar continuidade a esse processo. Já há uma estratégia também nesse sentido? Sim. A secretária também pensou nisso. A secretária e o governador nos chamou também. A equipe está bastante envolvida, a equipe da educação de jovens e adultos. Desde o dia 9 de dezembro, isso já foi desenhado. 9 de dezembro, 9 de dezembro, a equipe já desceu para as regionais, já mudou essa estratégia. Não é só a matrícula, é a permanência dessa matrícula, a permanência do jovem, adulto e idoso na sala de aula. Para isso, para a alfabetização, o governador, a secretária já está vendo, já fez gestão junto ao Ministério. Tanto para Mulheres Mil, que é um Pronatec para analfabetos, que é aquele que não sabe nem escrever, nem escrever o seu nome e nem ler. Então, é um programa para as mulheres com profissionalização, que é muito difícil você achar uma profissionalização, um curso de profissionalização para aquele que não sabe nem ler e nem escrever. Mas já tem essa estratégia. E também para os que estão em continuidade, o ensino fundamental e o médio. Nós já temos estratégia para garantir a permanência dele na escola. Quero agradecer, então, à coordenadora do EJA, Conceição Andrade, pelas informações. Você que está em casa e quer estudar também, a partir das 8 horas da manhã, pode se dirigir aqui ao shopping da cidade para efetuar a matrícula. Nádia.